Yo, mina! Genki-ka! Orewa Yuji! E vai começar aqui mais um estado play Curbs Return to Dreamland Bora lá! E estamos aqui com o quinto episódio de Curbs Return to Dreamlander Vamos começar, né? Estamos aqui com 24% de gameplay feito E com o segundo minigame liberado Vamos continuar aqui com o level 3 Onyo Ocean Fizemos o stage 1 e o stage 2 E hoje vamos no stage 3 E já começa assim, na água O interessante dessa fase aqui É que você é puxado pelas correntezas Eita! Já começo nubando aqui Com esse zubat Fogo pra quê, né? A gente fica debaixo da água E acho que vai usar o poder dele Só que não Pegamos essa estrelinha aqui Estrelona, né? Estrelinhas são as amarelas Aqui você não pode deixar ser levado pela correnteza Porque tem essas coisas aqui, ó Pra pegar E como sempre você tem que Trocar de poder Eu ia ficar repetindo palavra Eu tenho uma mania Horrível Ó Você não pode perder Este poder Do martelo Além de te ajudar É... É... Vou cortar aqui Até chegar nessa parte, tá? No bay Voltei! E como eu tava falando Você vai ser levado pela correnteza Você tem que ficar Atacando os bichos Antes de te acertarem E... Eu não mostrei pra vocês Porque senão o vídeo vai ficar muito longo Mas eu já perdi umas... Três vezes aqui É... Então eu recomecei E... Cortei pra cá Ó... Aqui tem uma porta E... Eu não fui rápido o suficiente pra entrar Aí... Foi! Aqui tem um mini puzzle Tem uma correnteza Vocês estão vendo Você tem que desviar daquele gordo E... Acertar aquela bomba E... Para isso Você tem que ter O martelo Senão você não consegue acertar Porque o martelo ele dá esse 360 Tá vendo? Ó... Mais desviado aqui Aqui... Eu podia ter simplesmente Desacelerado O Kirby Ó... Nadar mais lento E aqui ele vai rápido Beleza, foi! Aqui tem outro pedaço aqui ó... De puzzle E você tem que prestar atenção Tá vendo onde tem as comidas, né? Então... Você não quer ir pro bicho Você quer ir pras comidas O Kirby Adora comida Ok? Então... Siga as estrelinhas Seguiram? Não? Ó... É do meio Tem que observar a correnteza E ver que... O padrão que ele tá fazendo ó... É um zig zag Por isso que tem as estrelinhas aqui ó... Pra te guiar no começo E lá em cima você se vira Aqui tem outra correnteza Podemos pegar esse... Maximum Tomeiro Tomeito... Elevar Eita Não vamos pegar... O poder da água Ou vamos pegar... Vamos pegar vai Tem... Tem sempre que trocar de poder Não vou... Atacar... Nenhum deles Aí, pronto Miniboss Eita... Vem... Eita... 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 Matamos... Engolimos... E vamos usar Vocês viram, né? No episódio anterior Eu peguei aqui O Máximo Tomato Quem fez foi a minha amiga Dani Dani Schultz Vamos aqui descer No peso Da pedra Pra não levar dano Ok E, obviamente Você precisa deste poder Pra alguma coisa Aliás Já usei Que foi Na parte anterior Ele tinha uma correnteza Que subia E você só conseguiria Pegar a engrenagem Se você usasse a stone E caísse lá no fundo Que nem eu tinha feito, né? Vocês entenderam, né? Enfim Tá vendo aquela engrenagem ali, ó? Então Vamos seguir as estrelas Ok Meio Direita Direita Ó Tá vendo, ó Estamos seguindo certo Depois não vem falar que a culpa é das estrelas Beleza Pegamos a nossa segunda engrenagem Bora Seguir Ah, mais uma parte Com correnteza Aqui, ó É só estourar E vamos que vamos Eu não vou precisar da pedra Então Aqui você tem que pular No timing certo, ó Pode ficar tranquilo que tem mais fases assim Mais pra frente E piores Porque vai depender da sua habilidade Para pegar as engrenagens Monster Monster Flame Atom Rukanojutsu Desculpa se eu estiver parecendo muito criança para algumas pessoas, ok? Mas eu prefiro ser assim Eu acho mais divertido Não gosto de ser muito seco Olha isso Destrua Tuto Ah, não abriu Sumiu Rápido Ai, vai, 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 vai Ih, não foi Ah, foi Cordinha Queimando Amassando Bananinha, bananinha Cai Olha quanta bala Tem um anime do Kirby Que fala sobre dentista Daí aparece um bicho Um monstro Que o King DDD Tipo, contrata E É Ele é tipo um dentista Daí pega o Kirby E olha assim na boca do Kirby Ele consegue pegar o Kirby Ele vai querer tentar fazer maldade Só que ele é um dentista Quando ele abre a boca do Kirby Ele vê Nossa, não tem dente Cadê, cadê dente? Ele só vê um buraco negro lá dentro do Kirby Daí o monstro acaba desistindo de tirar a Kari Nossa Joguei uma estrela ali, ó Vocês viram? Desviou Ó, água que se divide Quadradamente, ó É só aqui, ó No Kirby Nem no jogo do Mario tem isso Ou tem Eu não lembro de ter Um giga estrela aí, ó O outro ficou sem água Ah, já tava fora da água Descer aqui Atacar isso aqui, ó Mais estrelas ainda Mais um aqui, ó Insanidade de estrelas Eita, eita Ai É, deu Uh É, que Desacelera O que vamos pegar aqui? Lança Não, vamos pegar Umbrella Caso vocês não tenham reparado Essa Umbrella É do Resident Evil Só colocaram aquela stream ali, ó Só pra deixar Lintinho, fofinho Eita Vamos defender Venha 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 Esse monstro aí Tá me lembrando do Fireman Do Mega Man Ele fica deixando fogo no chão E bora lá Gol ao game E Ao infinito e além Avante Aê No episódio anterior Eu não consegui chegar em Aqui no topo, né Trinta estrelas Falta sete pra ganhar mais Um up Um up Ah Mais uma sala de Habilidades Secretas 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 Não, né Copybilites Stage 4 Bora lá Ah, aqui dá pra ir descendo assim Muito melhor Nem vou me preocupar Nem vou me preocupar Em pegar as estrelas Eu falo isso E acabo pegando E Uhul Olha, é uma delícia de ser assim Aqui tem que tomar cuidado com esses espinhos Encostou Perdeu o poder Opa Fases de água Algumas pessoas que Nossa Por que eu tirei? Algumas pessoas que Têm mais ou menos a minha idade Elas não curtem muito Fases de água Eu, inclusive Ai Quase No Mario 64 Eu era cargão Eu não gostava Da fase de água De jeito nenhum Mas por que isso? Eita Fiz errado aqui Tudo bem Eu sou muito burro Ainda bem que você dá pra sair e entrar de novo Mas nem sempre isso será possível Aqui é o seguinte Tem que apertar primeiro o botão Não sei que nem um burrão igual eu Que fui logo puxando a alavanca Mas com certeza alguém Ia fazer isso Mas se você fizer Você tem que tomar muito cuidado De não apertar o botão Eu achei que eu não ia apertar o botão Soltando aquele raio da espada Mas foi Ó Fui em tempo certinho A espada nem era tão necessária Naquela parte do puzzle Talvez Eu acho que ia atrapalhar Ao invés de ajudar Olha o cenário lá atrás Agora que eu percebi Que tem um navio Sério Eu nunca tinha percebido O cenário de trás É porque é assim Como eu tenho que Tem que jogar e narrar Eu tenho que ver o que eu posso narrar Para vocês né Então Eu tento olhar os detalhes Desta vez Eu era aquele tipo de jogador Que vai jogando Sabe Não percebia os detalhes Mas eu tenho que ser assim Eu sou um explorador Eu sou um jogador explorador Mas eu exploro mais O cenário Para jogar Do que o cenário para ver Entendeu? Não sei se deu para entender Acho que deu né Então tipo Eu não ligo para gráfico Eu não ligo para 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 Aqueles 8 bits e tal Sabe Se é desenho Ou não Se Tem uma qualidade de imagem Melhor ou pior Aquilo era necessário A espada Nem eu sei Acho que não Espero que não Senão eu vou ter que voltar aqui Kirby é um jogo de criancinha Não adianta falar que não é Mas é Mesmo sendo nintendista Sabe Eu gosto de ser nintendista Mas eu não sou só nintendista Eu gosto de ser Sunista Ah Então você não gosta de Xbox? Olha Eu quase nunca joguei Xbox As poucas vezes que eu joguei São jogos que tem Nos outros consoles Tipo Just Dance É que mais? Eita É Street Fighter E aqui a lança é necessária Por isso Não perca O poder O mais difícil Aqui nas fases de água É isso Você deu uma encostadinha E perdeu o poder Você não consegue recuperar De volta Porque você não consegue sugar O poder Aqui ó Aqui tem uma engrenagem Por isso Por isso Você tem que deixar Aquela roda lá Gigante Passar de você Vamos aqui Vamos aqui Aqui tem outro minigame Aqui ó Mini puzzle né Minigame Minigame é outra coisa Aqui é um puzzle Tem essa Eita Tudo bem Não precisamos mais da lança Ai Que coisa Nossa a lança tá aqui ainda Vamos pegar É necessário pegar Na verdade Este primeiro não é necessário Esse daqui é só pra ganhar um bônus Mais pra frente Aqui ó Destrói tudo Criamos um one-up Aqui fica mais difícil ó Tem esses botões pra apertar E você tem que correr E foi Não precisa destruir tudo Mas pelo menos Os dois Os dois blocos De trás e o da frente Vamos mais um aqui ó Tem esses Esqueci o nome desse bicho Não Eu não sei se ele tem nome mesmo Mas Nome do animal Entendeu É peixe elétrico É peixe elétrico Agora sim Precisamos da lança Eu sei que Tem uma parte aqui Que vai Nesse Oito Esse bicho aqui ó Pegou Já levou dano Não adianta Mesmo que você Chacoalhe o controle Ele vai te soltar Mas o seu poder Já era Não precisamos pegar Essas coisinhas aqui Não tem mais Engrenagem pra lá Nós já pegamos tudo Esses bichos aqui Dá medo Aquele bicho Do Mario 64 Aqui ele dá medo Ou pelo menos No começo Nossa Eu cargava muito Aqui não tem nada né Não Beleza Será que vamos chegar no topo De novo Eu acho que não Não chegamos Ó Aí sim Olha o Kirby sambando Dando umas estrelas E é isso aí Espero que tenha gostado Do vídeo Deixe seu gostei Compartilhe nas redes sociais Inscreva-se no meu canal Se for novo Siga nas minhas redes sociais Também né No meu Twitter Tem a minha página No Facebook também Eu sempre esqueço De falar isso Eu só falo as três Coisas básicas E Eu espero que a qualidade De vídeo Esteja boa para vocês Ok Eu ia finalizar Este vídeo Mas Ó Olha aqui Temos o Boss É Então eu acho que Dá tempo De a gente fazer o Boss Antes de finalizar O vídeo Enquanto eu Estou gravando A parte do Boss É Se é que é esse Ah vai É esse mesmo É Eu deixei um recado E eu vou repetir Para vocês Tá Porque Eu vou cortando A parte que Eu já tinha gravado É Então Eu resolvi Comprar O Wii U Tá Eu comprei O Mario Maker Também Mas Eu não vou fazer O vídeo Do Mario Maker Porque eu não quero Levar Striker Da Nintendo Eu estou fazendo O Kirby Mas eles não se preocupam Tanto De fazer De De olhar Assim Os vídeos Sobre o Kirby Eu não sei porquê Bom Até hoje Não deu em nada Comigo Mas do Mario Eu não vou arriscar Pelo menos Não por enquanto Tá Eu não sei se deu Para perceber Uma qualidade gráfica Tanto Na minha imagem Quanto na imagem Do game Eu Eu melhorei Eu mexi Nas configurações Da câmera E Também É Como é O Wii U Ele tem uma Qualidade de HDMI Então Eu não sei se Mesmo sendo O jogo Do Wii A qualidade Tenha Melhorado Eu não sei Vocês Se puderem Postar aí Nos comentários Se ficou melhor Ou não Eu não tenho Essa noção De De Qualidade Sabe Porque eu não Me preocupo Com Com essas coisas Mas Isso eu já Já falei Durante o gameplay Antes de terminar O O Vídeo De agora Um pouquinho Então Vamos lá Matando aqui O Fat Puffer Eu Eu Vou Eu Vou Matar esse Cara Aqui Na estrela Na estrelada Eita 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 Esse bicho é Nervoso Véi Fechão Gordo Fete 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 Puffer Fica Rolando Igual Show 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 Falando aí Show Vocês Sabem De quem eu Estou Falando Né O Show Do Naruto É Ele A turma Dele Né O time Dele O Inashika Chou Eles Eles São lendários Assim O time Vem de uma lenda Nossa Não consigo Jogar E prestar Atenção Nesse Bicho Que é Que é Hiperativo Então Eles São Um time Baseado Numa Lenda Não é Nem Muita Lenda Assim Sabe É Do Nossa Eu Tô Falando Besteira Né Ó É Lenda Assim Por Que Porque No No Anime Do Dragon Ball Aparece Um Inashika Chou É Um Animal Que é Um Metade Javali Metade Borboleta Tem Asas De Borboleta E Tem Chifres De Veado Então E A Nintendo Fez Um Jogo De Cartas Hanafuda Se Não Me Engano E Tem Numa Das Cartas Tem Esse Bicho E Por Que Eu Lembrei Do Should Porque Esse Bicho Aí O Fat Flutter Flutter Ele Ficava Girando Igual O Should Agora Sim Terminamos Ah Não Tem O Cutsim Né Eu Tô Meio Greg Hoje T T T T T T T T T Tchau, tchau. Bem-vindo de volta, Kirby. Com a asa direita, direita? Não, esquerda. No lugar, as asas estão finalmente completas. E a partir daí eu vou legendar pra vocês, tá? Eu não vou ficar traduzindo. Beleza? Ó, vamos ver aqui, ó. A sala que liberamos. A segunda ability room. Temos aqui 10 abilities de graça. Então é isso aí. Agora sim, valeu. Deixe seu joinha. Compartilhe nas redes sociais. Inscreva-se no meu canal se for novo. Comente aí embaixo o que você achou do vídeo. Siga o meu Twitter, arroba Kira Kirby. Você pode curtir também a minha página do meu canal. Que é o Yudipolistation. E é isso aí. Valeu. E agora sim, Sayonara. Beleza, voltei. Então, vamos começar aqui com a fase que tem a correnteza. Então, como eu tava falando, você não pode perder este poder. Então, voltei. Como eu tava falando, você não pode perder este poder. E, acreditem, eu já fiz isso duas vezes. Nesta gravação. Tá sério. Fala sério.